Meteor Butterfly and Sword, cara, mais um jogo da NetEase, um jogo que tá infelizmente todo em chinês, focado lá pro público asiático, mas como é da NetEase, a gente pode esperar que pode ali, tá sendo lançado globalmente, tá, o jogo tá muito bonito graficamente, a gameplay a gente vai avançando, enfrentando alguns inimigos e também alguns mestres, alguns boss, como vocês estão vendo aí no vídeo, bora conferir esse game então, que tá incrível. MÚSICA 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 Galera, eu preciso frisar que meu espelhamento é VWi-Fi, então imaginem essa qualidade de imagem que vocês estão vendo aí na tela de vocês ainda melhor, tá? Muito bonito, tá? É impressionantemente bonito, o jogo é da NetEasy, é extremamente bonito. Aqui a gente tá numa espécie de parte de tutorial, pegando o estilo da gameplay. Tô achando o volume agora mais baixo, vou aumentar. Ah tá, a gente tem o botãozinho de dash aqui pra tá fugindo do cara. Pode ver que o nosso ping tá bem alto ali, eu não sei se esse jogo é multiplayer, mano. É muito bonito, é um jogo muito bonito, se vier globalmente vai ser muito bem-vindo, tá? Por enquanto tá apenas chinês. Ai caraca. Pô, matamos mais um. Ó, eu tô com uma flecha cravada no peito, cara. Nossa, você viu o furacão que eu soltei, mano? Tá, a gente vai mudando o armamento, a gente pode pegar duas adagas ali, ó. Aquela última habilidade menorzinha na partezinha de cima da direita. E esse baú, como é que eu abro ele, mano? Ah tá, dando porrada eu conseguiria abrir ele. Eu utilizei uma habilidade ali no quadradinho. A gente pode trocar. A gente tem várias habilidadezinhas ali. Interessante, mano. O estilo da gameplay? O que seria ficar segurando, cara? Tá. Eu não consegui fazer o... Eu tava em chinês, cara. Eu não consegui fazer o que o jogo mandava. O que seria esse botão aqui? Ah, tipo um soco forte esse da direita, ó. Vamos dar um dashzão. O que que isso aqui faz? Tá, eu acho que essa terceira skill ainda não utilizei. Deixa eu ver se eu consigo utilizar. Ah tá, cara. Aquele botão. Ativa o botão na hora que eu tô combando os caras, né? E se eu clicar nele, acho que eu finalizo. Acho que seria isso, né? Você vai não tomar esse track das musiquinhas. É isso. Cara, muito bonito. Muito bonito. Eu tô rodando no Pocophone. Acredito que eu tô rodando em configurações altas, né? Não lembro o que tinha aqui. Eu vou tentar utilizar aquela habilidade ali que eu troquei agora há pouco, né? Acho que se você tiver... Opa, acho que aqui já é uma espécie de um boss, né? Deixa eu ver o que essa habilidade faz aqui, ó. Ah, tá. São como se fossem umas adagazinhas. Esse aqui deve ser poção de vida, né? Esse aqui era o quê, cara? Ah, como se fossem uns baraguletes, velho. Deixa eu ver se ficou... Bem, combi ele aqui. Bom, tudo xíguiling, né? Como era de se esperar. Como eu não tô entendendo nada, eu vou pular essa cutscene, tá? Cara, isso aqui é um... Nossa senhora! Isso aqui é... Nossa, mano! Isso aqui é um boss gigantesco, mano! Eu tenho que lutar contra ele? Uou! Como é que eu vou bater nesse bicho, mano? Nossa senhora! Toma aí, carinha! What? Ah, tá. Ele crava o bico no chão e aí ele... Se lasca. What? Tomei um hit. Eu tirei já um lifezinho dele ali. Nossa! Eu tomei... Não, eu não machuquei, né? O que ele vai fazer, mano? Nossa, mano! Tá, mas é primeiro boss, então é de boa. Aparentemente dá pra matar ele de boa. Nossa senhora! Eu tomei hit, não. Eu não tô perdendo life, entendeu? Então é mais pra você pegar a manha ali. Cara, isso aqui é o que, mano? Esse... Tá. Ué, não tá acontecendo nada nele aqui. Deixa eu mudar aqui. Nossa! Eu perdi um de life ali. Nossa, que vacilo meu, hein? Você pode ver que demora um pouquinho pra contabilizar os golpes. Às vezes é por causa do MS. Tá? Quatrocentos e pouco, entendeu? Ué, vazou? Arregou? Esse aqui eu acho que é um life, né? Um bagunho de vida? Não sei. Graficamente o jogo é bem legal. A gameplay também tá sendo bem de boa, assim. Legal. Claro que é um tutorial. Eu gostaria que a gente tivesse aquele botãozinho, né? De... Focar no boneco ali, né? Parece que a gente tem tempo pra... Pra tá matando esse monstro aqui, ó. Tem vinte e seis... Vinte e três? É, vinte e três minutos. Eu não sei. O nosso dash tem um cooldown, sim, cara. Tá vendo ali, ó? Acabei sendo ac... Acabou me acertando ali. Vai ficar nos choquinhos ali. Ué, como esse me pegou? Nada a ver. Tá, consegui matar essa águia aqui. Todo... Todo... Estranhamente, né? É o primeiro... É o primeiro boss aí. Então deu certo. Ah, mano. Ele era tipo esse mano aí transformado na águia, velho. Que brisa. Cara, o jogo é extremamente bonito graficamente. É uma pena ele tá... Todo em chinês, né? Até a dublagem. E aparentemente a gente não tem uma opção. A gente tá alterando isso até o momento. Senão a gente poderia escolher logo no começo ali do game. Pode ser que o jogo receba uma versão em inglês, né? Por quê? Porque é o jogo da NetEase. A NetEase é uma empresa que procura trabalhar os seus jogos globalmente, né? Mas, não sei. Depende muito do acesso internacional que esse jogo for recebendo, né? E aí eles decidem trazer. Porque é um jogo bem da... É um jogo muito asiático, né? É da cultura asiática. É de samurais, espadas e tudo mais. Então... A gente não sabe exatamente se ele vai vir de forma global. Mas pra quem gosta desse estilo de jogo, quer experimentar e não se importa com o fato do game estar em chinês. Vai valer muito a pena. O gráfico, a experiência gráfica é muito bonita. A gente começou agora a nossa história, né? Pra falar a verdade. Aquilo que a gente tava jogando era uma espécie de lore introdutório ali, né? Uma introdução do game. Eu vou ficando por aqui, cara. Porque o foco é trazer o game aí pra vocês conhecerem, tá? Eu só vou tentar terminar de matar esse mano aqui. Eu não sei se é por causa do lag que ele demora, né? Ele demora pra levantar e tudo mais. Mas o jogo é simplesmente bonito. Se você tiver um aparelho potente aí, você vai ter uma experiência... Eu falo potente, mas eu acho que o Snapdragon 660, tá? Que é bem potente. Eu acho que você já vai ter aí uma... É, você já vai ter uma experiência bem legal na parte gráfica do game, tá? Porque o jogo realmente tá muito bonito. Bom, o link vai tá na descrição. Mais uma vez falando, é via TapTap, tá? E... Cara, é muito bonito. Mas lembre-se que tá totalmente em chinês. A gente tem um MLS bem alto aí. Mas acho que não vai atrapalhar tanto pelo estilo de gameplay que o game tem. O problema, o grande problema mesmo, é o fato de tá em chinês. E você não vai compreender tudo que tá sendo dito aí, tá bom? Vou ficando por aqui. Se gostou, não esquece de deixar o seu like. Indicar o vídeo aí pra algum amigo, como eu sempre falo no começo do vídeo. Forte abraço a todos vocês e até a próxima. Valeu. Jogo bonito, hein? Top. Pra quem gosta aí, pra quem curte ou quer algo novo, vai gostar bastante. Valeu. Fui. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.